Ah, Macumbeiro, religião de satanás, religião do diabo. Se vocês me perguntarem assim, Pedro Francisco, o senhor é feliz no candomblé? É uma religião dura, porque culturalmente, culturalmente, eu que vou pedir à prefeitura para que eu foguei fazendo quermestre aqui na porta, que não me dão, é para candomblé. É uma vida de terreiro de candomblé. A gente todo dia faz pipoca, a gente todo dia faz acarajé, a gente torra grão, a gente bate folha, a gente corta gala, a gente corta galinha, corta cabra, corta bode, corta boi, pombo, pré-ar. Tudo para trazer a energia dos orixás para dentro do terreiro. Oxum manifestada, a casa cheia de banderolas, o Zogã cantando, todo mundo participando, dentro da própria cultura do candomblé. Ah, não, caboclo é coisa, é egum, não sei o que, então ele é espírito de gente morta. Acha que só serve orixá. Mas às vezes eu tenho que passar uma galinha, e aí onde a minha religião é perseguida, porque a galinha põe o ovo, todo dia. E se eu tiver com um filho correndo risco, eu tenho que tirar a vida daquela galinha para mandar no lugar para poder a dele salvar. Chama-se embossé. A troca de uma vida pela outra. Mas por quê? Para o white, tudo para o black, nada. Minha vida é orixá. Depois de orixá, quando eu tenho, a coisa que eu mais gosto é de beijar. Mas nem sempre, então, porque está associada ao terreiro. Ah, pai de santo só trabalha. Pai de santo só vive no terreiro. Quando eu comprei o apartamento, eu era o único preto, homem negro. E eu nunca tinha passado na minha cara a força da discriminação racial nesse país. Então, essa moça, como ela, me espinziou. Mas tudo bem. Minha vingança foi me tornar síndico do prédio. Por exemplo, eu levantei um síndico negro, nordestino, bissexual, e macumbeiro. Então, eu sofri preconceito. Esse bairro é um bairro preconceituoso. É um bairro preconceituoso. Mas eu estou aqui há trinta e poucos anos nele, quebrando as correntes. Foi dos anos 80, vendo quanto era preconceituoso, que eu não quis mais me vestir como você. Eu não quis mais me vestir como americano. De hoje em diante, eu vou me vestir como africano, como cidadão africano. E dos bons, ter me vestido assim, não precisava nem de pano na cabeça. Mas estava meu cabelinho trançado. Mas digo, não, deixa eu botar o pano na cabeça, que chama mais atenção, está no topo mais alto. Isso aqui é política. Isso aqui é política. Isso aqui não faz o babalorixá. Eu jogo blusos de bermuda ou de calça. E é assim a minha vida. Toma bexiga, doido que Xangô, Yoxum, Yansan Yogun, me dê um axé. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.